Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Meu filho, aconteça o que acontecer, o papai vai te amar, sempre vai procurar só te proteger, um bom exemplo passar, que a maldade nunca vai nos corromper, cê sabe bem né, que a contramão me atrasou, cê sabe bem né, culpa da sua mãe do voo, mas eu só sei que eu vou trilhar, o meu caminho tá atrasado, eu vou brilhar, Deus vai me colocar no meu lugar, sei que falso comigo não vai colar, vim te alienar, eu só vim te passar, umas ideias sempre eu vou te amar, eu só vim te falar, nas minhas palavras tá, eu nunca vou deixar de te lembrar, vou te levar no meu coração nesse mundão, cê sabe bem que eu luto por você, caralho porra eu te amo meu bebê, e nessa vida louca eu sei que eu vou vencer, que a oportunidade faltou, não bateu na minha porta e o papai também falhou, mas o bagulho é louco e hoje o jogo virou, e a melhora pro meu ladandor, e a melhora pro meu ladandor, e a melhora agora pro meu ladandor, que vários veio e me falou, que eu não ia vencer, olha pra tu ver onde eu cheguei, Tu sabe que eu devo tudo isso ao rei, e só ele me trouxe a paz, nenhum bom lugar que eu quero mais Tá ligado, DJ Ruivo DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas O que acontece o que aconteceu, o papai vai te amar, e sempre vai procurar só te proteger, um bom exemplo passar, que a maldade nunca...